O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu na quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal que rejeite uma ação movida por Jair Bolsonaro contra o bloqueio de redes sociais de apoiadores do governo. O presidente da Câmara diz ainda entender que a suspensão dos perfis tem base no Código de Processo Penal. O meio processual, ele não sabe, porque ele está fazendo apenas uma demagogia. Eu acabei de dizer, esse negócio de direita e esquerda só serve para quem vive disso. Porque qual é a política que o Rodrigo Maia está fazendo? Ele está fingindo, ali apoiando aquele inquérito obscurantista e inconstitucional. Ele está dizendo que tudo tem que ser resolvido lá. E como é que as coisas se resolvem lá? Ao arrepio da lei. Porque lá o ministro Alexandre de Moraes acorda com vontade de calar a boca de 16 pessoas pega a caneta dele, vai lá, manda uma plataforma de alcance mundial sumir com aquelas vozes. Obriga. E ela tem que obedecer. O Rodrigo Maia, ele está sancionando isso com a posição dele. Está legitimando esse ato ditatorial contra a liberdade de expressão. E o que protege essa retórica do Rodrigo Maia? A ideia de que é o combate à direita. Eu tenho que dizer, parem de afirmar que isso é perseguição de blogueiros bolsonaristas de direita. Isso é perseguição à liberdade de expressão. Porque o Rodrigo Maia, o que ele achou do Zema de Hitler? Ele acha que isso é discurso de ódio? Você não ouve falar. Por quê? Porque isso está protegido pela ideia de que é uma manifestação de esquerda do MST. Tem que parar com essa dicotomia, Vitor. É o seguinte, ataques à liberdade de expressão não são toleráveis no Brasil.